Veja nesta edição, programação especial marca Dia da Consciência Negra em Belém. 36% dos municípios paraenses possuem órgãos responsáveis por políticas de direitos humanos. Conheça as regras sobre as taxas de condomínio. O resultado da operação da Polícia Rodoviária Federal no último feriadão. Pará lidera a lista de câncer de pele na região norte. A dica de saúde com a fisioterapeuta Edilene Falcão. Nove concursos públicos devem acontecer no Pará em 2013. E os benefícios da água de coco. O Nazaré Notícias desta terça-feira, 20 de novembro, já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias destaca o Dia da Consciência Negra. Segundo dados do IBGE, mais de 50% da população brasileira é formada por pessoas que se declaram pretas ou pardas. O Dia da Consciência Negra foi criado em 2003 e a data de 20 de novembro marca o Dia da Morte de Zumbi dos Palmares, um dos líderes da resistência ao regime escravista. A data representa a luta de negros contra a escravidão na época do Brasil colonial e as lutas atuais contra o racismo e a discriminação. Marcos, o Dia da Consciência Negra surge dedicado a fazer uma reflexão na sociedade brasileira sobre a inserção do negro, criar toda essa consciência, principalmente nas escolas. O professor Raimundo Jorge, Jesus está aqui ao nosso lado, vai fazer uma reflexão sobre isso. Professor, o Dia da Consciência Negra surge em 2003, mobilizado pela questão do movimento negro. Como é que o senhor vê isso? Bom, o dia 20 de novembro é uma proposição do movimento negro em contraponto às comemorações oficiais que são feitas no dia 13 de maio, que não é visto como um dia que seja resultante da mobilização da população negra brasileira contra o escravismo. Na verdade, o dia 20 de novembro marca o dia da morte de zumbi na sua resistência contra o escravismo brasileiro nas lutas que tiveram por palmares. Ele é proposto pelo movimento negro como o Dia da Consciência Negra. O senhor acredita que as políticas públicas que existem hoje, questões de cotas raciais e várias formas de tentar amenizar a questão histórica com o negro no Brasil, elas de alguma forma contribuem para isso, para diminuir todo esse débito, digamos, que a sociedade brasileira tem com os negros? Na verdade, nós temos um débito muito grande. Não é, digamos, a sociedade brasileira, toda a riqueza da sociedade brasileira, ela foi feita a partir do nosso passado escravista. E essa escravidão, ela foi maciçamente uma escravidão de africanos negros que foram trazidos para cá. E você olha hoje a nossa população afro-brasileira, os descendentes desses negros que vieram para cá, eles encontram-se com os piores índices quando você está avaliando a questão social, você está avaliando também a dimensão puramente econômica. A nossa sociedade tem que resgatar essas pessoas que ainda sofrem até hoje os efeitos da escravidão, como dizia Joaquim Nabuco. A escravidão acabou, mas os efeitos da escravidão continuam. Que dias como hoje, dedicado a essa consciência negra, eles vêm de alguma forma contribuir para isso, para que as pessoas tenham mais consciência a respeito da causa? Ele tem vários objetivos. Um é denunciar o racismo antinegro que existe na nossa sociedade. E o dia 20 é, para os próprios negros refletirem nessa condição, se mobilizarem, se valorizarem enquanto negros. Que isso é importante, a nossa sociedade sempre faz com que o negro se sinta em uma situação de baixa autoestima. Então é necessário um dia onde nós possamos refletir sobre isso, congregar nossas forças e cobrar da sociedade brasileira, cobrar do Estado brasileiro, políticas que revirtam essa situação. Obrigada, professor, pelas suas informações. É com você, Marcos. E a empresa brasileira de Correios e Telégrafos lança hoje uma edição especial de selos com a imagem do Parque Memorial dos Palmares. O lançamento acontece no município de União dos Palmares, em Alagoas. Com tiragem de 300 mil exemplares, os selos terão valor de R$ 1,20 cada. 3 mil cartões com a ilustração também serão emitidos. As peças podem ser compradas até 31 de dezembro de 2015, na loja virtual dos Correios, na central de vendas, à distância e nas agências dos Correios. E uma programação especial nas escolas da região metropolitana de Belém marca o Dia da Consciência Negra. O Dia Nacional da Consciência Negra foi estabelecido pelo Projeto de Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. O Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro, porque foi nesta data que, no ano de 1695, morreu Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. Zumbi foi um dos grandes líderes negros que cumpriu um papel muito importante na luta contra a dominação branca, mas não somente contra a dominação branca, também contra os maus tratos e a situação que vivia o povo negro, principalmente nos fins do século XVIII e início do século XIX. Portanto, Zumbi, que criou Palmares, criou toda uma resistência, é símbolo da luta do povo negro no Brasil, e não só no Brasil, no mundo também, porque foi uma das maiores lideranças que os negros brasileiros construíram. Nesta escola de ensino médio em Belém, diversas atividades são desenvolvidas em comemoração ao dia. Nós, da disciplina Sociologia, estamos fazendo o trabalho sobre o movimento negro brasileiro, ou seja, as suas tendências, a sua importância, a sua origem e como o movimento negro atua no Brasil, com políticas afirmativas, com a defesa da população negra brasileira e da importância que a sociedade reconheça que o sangue dos negros não corre só na veia dos negros, mas corre na veia de vários dos nossos brasileiros. A data serve como um momento de reflexão e conscientização sobre a importância do povo africano na formação da identidade brasileira. Retomar esse tema nas escolas, explicar a importância do povo negro para a sociedade brasileira é muito importante, porque, infelizmente, hoje, aos negros é relegado um espaço na sociedade muito pequeno. A maioria da população negra está nos bairros mais periféricos da cidade, está nos piores empregos, está nos piores postos de trabalho. E, portanto, retomar uma consciência negra para nós é muito importante. Quem participa das atividades comemorativas dá a sua opinião. Eu aprendi que as pessoas devem ter respeito ao próximo acima de tudo, né? Não é... você tem que respeitar as pessoas. Assim como eu sou negra, você é branca, eu respeito você, entendeu? Não tem por que as pessoas ficarem desrespeitando umas às outras. Hoje em dia, a sociedade tem muito preconceito sobre as pessoas negras. Então, acho que as pessoas têm que respeitar mais, ter mais consciência e não ter o preconceito com outra pessoa. E muitas pessoas também julgam as outras pessoas negras só por imagem, não conhecem antes de julgar. Então, acho que isso é muito errado. A pessoa tem que, primeiro, conhecer para depois julgar. A Universidade do Estado do Pará, em Santarém, promove até o dia 23 de novembro a primeira semana de saúde indígena do oeste do Pará. A programação que acontece no auditório central do campus conta com mesas redondas, apresentação de trabalhos e exibição de filmes. No final da programação, os participantes vão produzir documentos baseados na saúde indígena, onde deverão apontar melhorias, soluções e alternativas. Os documentos serão encaminhados às secretarias municipal e estadual de saúde e aos coordenadores de curso da UEPA. A entrada é franca. 36% dos municípios paraenses têm órgãos responsáveis por políticas de direitos humanos. É o que revela uma pesquisa do IBGE. Para os defensores dos direitos humanos, esse índice é considerado baixo em relação às demandas regionais. A pesquisa de informação básica dos municípios é realizada anualmente em todo o Brasil pelo IBGE. Esta foi concluída em 2011, com dados de 2009, e aborda vários temas, entre eles, as ações dos direitos humanos praticados nos municípios. Esse estudo sobre os direitos humanos faz parte de uma pesquisa mais ampla, que visa obter informações sobre a estrutura administrativa e a gestão dos municípios. Então, é uma questão, dentre diversas outras, que são tratadas pela pesquisa sobre informações municipais. Foram seis meses de levantamento de informações e estudos. Em parte dos municípios do Pará, sobre o tema direitos humanos, os técnicos avaliam o resultado positivo. O resultado favorável é que você já tem mais de 36% dos municípios da região que tem uma unidade específica voltada para esses novos temas ligados aos direitos humanos. Então, se nós considerarmos que são prefeituras que, mesmo aquelas questões tradicionais, têm grande dificuldade para lidar, como, por exemplo, saúde, educação, assistência social, esse número pode ser considerado um número até razoável, vamos dizer assim, no atual cenário de dificuldade que a região historicamente tem. No estado, a pesquisa descobriu que 36% dos municípios paraenses possuem órgãos responsáveis por uma política de direitos humanos, e o que corresponde a 52 municípios, mas nenhum deles possui uma secretaria específica para cuidar dos casos. Notadamente, nós verificamos que poucas prefeituras têm colocado no seu eixo de atividade a promoção e a defesa dos direitos humanos. E nós verificamos que isso se dá, fundamentalmente, por uma questão cultural. Estão ligados ainda em outras questões antigas e não compreendem que esses municípios, quanto menores, maior a necessidade de políticas de igualdade e contradiscriminação que possam trazer promoção social. Na maioria das vezes, as cidades investem mais em programas que garantam os direitos de crianças e adolescentes. Mas, para o presidente do Conselho da Sociedade Paraense e Direitos Humanos, falta atenção para outras questões sobre os direitos humanos. Falta um olhar bem atento, o olhar da igualdade social, o problema de acessibilidade, ou seja, que todas as pessoas portadoras de necessidades especiais possam estar hoje sendo inseridas, tanto na educação como no trabalho em cada município, criando ambientes especiais. E também a questão de uma política de educação em direitos humanos, onde visa trazer essa igualdade desde o início. O Ministério Público Federal abriu ontem a investigação sobre o conflito entre policiais federais e índios munduruku, da aldeia Telespires, na divisa entre Pará e Mato Grosso. Na Operação Eldorado, no último dia 7, dois policiais e seis indígenas ficaram feridos e um índio foi assassinado com três tiros, segundo representação assinada por 116 organizações e entidades da sociedade civil. O Ministério Público quer apurar a causa da morte e se houve a identificação, apreensão e o exame pericial na arma que teria efetuado o disparo. Os procuradores da República de Santarém e de Cuiabá também solicitam cópia dos áudios e vídeos que tenham sido gravados nos dias da ação policial. A Operação Eldorado foi realizada para desarticular uma organização criminosa dedicada à extração ilegal de ouro em terras indígenas. Quem mora em condomínio sabe que mensalmente é preciso pagar um valor referente às despesas cotidianas. É a chamada taxa de condomínio. O que nem todo condomínio conhece são as regras que tratam das taxas extras. É o que você vai ver nesta reportagem de Valdo Souza e Alexandre Lobato. Mário Brito mora em condomínio há 20 anos e recentemente está passando por uma situação que incomoda principalmente o bolso dele. Por conta de reparos no elevador do prédio que reside, hoje além dos 310 reais de condomínio no final do mês, estão incluídos mais 80 reais de taxa extra. Eu soube do resultado e da cobrança quando chegou a fatura do condomínio para ser paga. Eu vi que tinha uma taxa extra a mais do que eu já havia pagando, estava pagando antes. Essa taxa que está vindo agora junto com o condomínio, você não sabe quando que vai terminar? Olha, deve ter sido comunicado, mas eu não fui, diretamente eu não fui comunicado. Eu sei que eu estou pagando essa taxa já aproximadamente mais de cinco meses e ela continua vindo. Eu sei que foi feita para melhorias no condomínio, mas de melhorias das quais eu não participei da decisão. Mas os condomínios podem cobrar taxa extra? A taxa extra, ela é lícita. No entanto, a taxa extra, ela deve se prestar na forma da lei a despesas extraordinárias. Despesas ordinárias como férias de empregados, FGTS, 13º, isso tudo deve compor a taxa ordinária e não a extraordinária. Então, a taxa extraordinária que se presta a despesas extraordinárias, ela pode existir. Mas, primeiro, ela deve ser aprovada em Assembleia Geral. Assembleia Geral que deve aprovar o tempo de duração, o valor e a destinação daquela taxa extra. O síndico, ele é um mero administrador, ele não delibera, ele não decide nada. Ele simplesmente executa aquilo que a Assembleia Geral determina. É isso que diz a lei, é isso que determina o Código Civil. Reformas e outros serviços em condomínios devem ser repassados ao conhecimento dos moradores de forma que seja de interesses de todos. O condomínio é tratado na lei pátria pelo Código Civil, que prima pela harmonia entre aqueles que moram num domínio comum, num condomínio. E estas leis, elas são bastante detalhadas, essas regras são bastante detalhadas para que não parem dúvidas. Porque, pairando dúvida, onde a lei deixa margem a várias interpretações, certamente virá o conflito e o conflito não interessa a ninguém. O responsável pelo pagamento da taxa extra é o proprietário do imóvel, ou seja, se estiver alugado, não é o inquilino quem arca com as despesas. De acordo com a lei do inquilinato, lei 8.245, de 18 de outubro de 91, o locatário deve cobrir apenas os gastos comuns. Os demais vão por conta do dono do imóvel. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária alterou os critérios para definir alimentos light e informações nutricionais nos rótulos dos produtos. A decisão vai valer para o que for fabricado no país a partir de 1º de janeiro de 2014. A medida também servirá para ajustar as normas do Brasil com o Mercosul. As novas regras valem para alimentos com gorduras trans, ômega 3, 6 e 9 e sem adição de sal. E para que os esclarecimentos e as advertências fiquem visíveis nas embalagens, as marcas devem usar o mesmo tipo de letra do restante do rótulo, com metade do tamanho das outras informações. E você acompanha ainda nesta edição o resultado da operação da Polícia Rodoviária Federal no último feriadão. Pará lidera a lista de câncer de pele na região norte. A dica de saúde com fisioterapeuta Edilene Falcão. Nove concursos públicos devem acontecer no Pará em 2013 e os benefícios nutricionais da água de coco. Será apresentado hoje no Vaticano o novo livro do Papa Bento XVI que conclui a sua trilogia sobre Jesus de Nazaré. A apresentação da obra A Infância de Jesus será feita pelo cardeal Gianfranco Ravazzi, presidente do Conselho Pontifício da Cultura e pela teóloga brasileira Maria Clara Binjmer. O primeiro volume de Jesus de Nazaré foi publicado em 2007 e é dedicado ao começo da vida pública de Cristo. A segunda parte foi apresentada em março de 2011 e mostra os momentos que precederam a morte de Jesus e sua ressurreição. A obra sobre os seus primeiros anos de vida terá uma tiragem inicial de mais de um milhão de exemplares em oito línguas e cinquenta países. A operação da Polícia Rodoviária Federal no estado do Pará durou quatro dias e não registrou nenhuma vítima fatal no último feriadão. A repórter Carolina Guimarães tem os detalhes. Marcos, durante os quatro dias da operação, que começou no dia 15 de novembro, a Polícia Rodoviária Federal registrou 31 acidentes com 17 feridos. Do total de acidentes, 18 aconteceram na BR-316 e 14 somente nos 20 primeiros quilômetros da BR. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, 61% dos acidentes aconteceram por mau comportamento dos condutores, como dirigir sob o efeito do álcool, não manter a distância de segurança entre um veículo e outro e ultrapassagens indevidas. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Trabalhadores da saúde de Belém e Ananindeua entram em greve por tempo indeterminado a partir de hoje. A decisão foi tomada depois que a categoria rejeitou a proposta de reajuste salarial oferecida pelos hospitais, casas de saúde, clínicas e laboratórios. O único hospital público a aderir à greve será o Hospital Metropolitano. De acordo com o Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Pará, a paralisação não será simultânea, ocorrerá em dois ou três hospitais por dia. No Pará, atuam cerca de 30 mil trabalhadores da saúde. Desse total, cerca de 7 mil são de técnicos de enfermagem. Em Belém e Ananindeua, pelo menos 200 estabelecimentos de saúde serão paralisados. O Estado do Pará lidera a lista de câncer de pele na região norte, uma doença de fácil prevenção que pode ser facilmente diagnosticada e curada. O Pará será responsável por quase a metade dos novos casos de câncer de pele que serão registrados em toda a região norte até final deste ano, segundo as projeções do Instituto Nacional do Câncer. De um total de 6.530 novas ocorrências, 3.090 devem ocorrer na população paraense. Isso se deve ao fato, sim, do paraense não ter o hábito de se proteger adequadamente do sol, que é o principal fator de risco para o câncer de pele. Então, a taxa de adesão ao protetor solar da aparência é muito baixa. Mais de 80% dos homens não aderem ao protetor solar. Mais de 60% das mulheres também não fazem uso do protetor no dia a dia. A exposição ao sol é a principal causa da doença. O dano ocasionado pelo sol tem efeito cumulativo. Os sintomas na pele de que algo está errado só vão surgir após os 40 anos, quando o corpo já absorveu décadas de raios solares. Em algumas situações, o problema é mais agravante. Todas aquelas pessoas que se expuseram muito ao sol a vida toda, de uma forma inadequada, acima dos 40 anos de idade, todas aquelas pessoas de pele muito clara são muito mais suscetíveis, pessoas de cabelos claros, olhos claros, pessoas com sardas, e todas aquelas que têm uma história familiar já positiva de câncer de pele. São pessoas que são mais suscetíveis a desenvolver uma lesão dessa. O câncer de pele deve afetar 134 mil brasileiros ao longo deste ano, o que também pode se repetir em 2013. A doença provocou a morte de mais de 3 mil pessoas entre 2009 e 2010. É o câncer mais incidente no Pará e no Brasil. O uso de filtro solar é uma arma muito importante, mas sozinho ele não é suficiente. As pessoas têm que tentar se proteger da exposição direta ao sol, principalmente naqueles horários em que os raios UVB são maiores, como de 10 da manhã até as 3 horas da tarde. Evitar despor a pele diretamente ao sol, fazer uso de chapéus, de óculos escuros e de roupas mesmo, de camisetas. E principalmente visitar um dermatologista com frequência, quanto mais precoce a lesão for, a gente muitas vezes diagnostica lesões pré-malignas, quanto mais precoce o diagnóstico, maior o índice de cura. Bem, a nossa dica de saúde de hoje vai para os idosos, que os idosos em geral têm maior fator de risco para quedas, pela perda de força muscular, alterações de sensibilidade nos pés, alteração de equilíbrio, alterações visuais, que podem estar propiciando esse idoso a ter várias quedas recorrentes. Então, o idoso, o ideal é que na sua casa ele não tenha tapetes, evite agachar ou se estender muito para alcançar objetos no alto, evitar animais domésticos que eles possam tropeçar, brinquedos dos netos jogados pelo chão, no banheiro, de preferência, ter barras de segurança, de apoio para que evite escorregar no banheiro, tapetes antiderrapantes, nas escadas, sempre manter uma luz acesa, interruptores no início e no final da escada, à noite, já que o idoso levanta muitas vezes para ir ao banheiro, também sempre manter uma luz acesa. Siga essas dicas de segurança e evite quedas e possíveis complicações de fratura, hospitalizações e até a morte. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais realizará no próximo domingo o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes para os universitários que concluem a graduação em todo o país. Mas devido à greve das instituições de ensino superior, foram dispensados estudantes que colariam grau em agosto deste ano. Também estão liberados do ENAD os alunos matriculados em instituições estrangeiras e os ingressantes em 2012. Todos os estudantes que concluem a graduação este ano devem fazer a prova e quem não fizer o exame não receberá o diploma, já que o ENAD é componente curricular obrigatório. Criado em 2004, o exame é aplicado anualmente pelo INEP e integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Quem está se preparando para as provas de concursos públicos deve ficar atento à abertura dos editais. Em 2013, a previsão é de que sejam realizados nove concursos públicos no Pará. O repórter Ivaldo Souza tem mais detalhes. Marcos, ao total serão ofertadas 1.652 vagas em órgãos públicos da administração estadual, direta ou indireta. Desde o início da gestão atual, já foram nomeados cerca de 9 mil candidatos aprovados em concursos públicos. Para os concursos do ano que vem, estão previstos o do Corpo de Bombeiros com 464 vagas, SEICOM com 164, CETUR com 152 vagas, Fundação Carlos Gomes com 114, FAPESPA com 86 vagas e Procuradoria Geral do Estado com 52 vagas. Então, portanto, uma oportunidade para quem deseja entrar nos órgãos públicos por meio de concursos públicos. E aproveitando e já dando início aos estudos desde já. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. As inscrições para o Festival de Motores e Rabetens de Paraná, em Rondônia, já estão abertas. Diversas categorias de embarcações devem movimentar as águas do Rio Machado durante todo o dia 9 de dezembro. O evento é organizado pelo Grupo de Educadores Ambientais e Voluntários e cerca de 70 pessoas estão sendo esperadas. A expectativa é que pessoas de outros municípios e de Porto Velho participem do evento. As inscrições antecipadas já podem ser feitas na Colônia de Pescadores, em Giparaná. Além da tradicional corrida dos motores de rabeta, haverá uma apresentação de motores de polpa, corrida de caiaque e moto aquática. Muitos médicos indicam o consumo de água de coco sem restrições. Ela é rica em vitaminas, minerais, aminoácidos, carboidratos e outros nutrientes que ajudam o organismo a funcionar com mais eficiência. Não há quem resista à água de coco. Além de saborosa, é nutritiva. Ótima para quem pratica exercícios. Eu, particularmente, para mim, ela é excelente. Eu adoro todos os dias, saio para trabalhar. Eu prefiro água de coco do que água mineral. Eu paro em uma barraquinha e pergunto lá, tem água de coco? Se não tem, eu vou na água mineral. Se tem, eu prefiro uma água de coco. Até na academia mesmo, tem aquelas garrafinhas. Não é a mesma coisa, né? Mas tem aquela garrafinha de água de coco, eu prefiro beber água de coco. A fonte de sais minerais e rica em vitaminas pode ser consumida sem restrições. A água de coco é um alimento excessivamente saudável. Ela é completa, ele contém carboidrato, vitaminas, sais minerais. Então, ele é um alimento que é indicado para quem tem pressão alta, quem faz atividade física e ele repõe, realmente, eletrólitos, vitaminas. Então, ele é considerado um alimento saudável. A gente pode tomar, saborear e repor todas as energias, justamente quando a gente faz as nossas caminhadas no dia a dia. Mais ou menos doce, o sabor contagia. O sabor da água de coco varia de acordo com o modo de produção, o tipo de plantio que foi utilizado, o local, o tempo da colheita e o armazenamento. Pouca gente sabe, mas existem milhões de espécies de coco. A Praça Batista Campos, em Belém, é o principal mercado do produto na capital. O mais comercializado por aqui é o coco anão, que vem do município de Santo Antônio do Tauá, no nordeste do Pará. Por dia, uma dose de 200 ml é mais que recomendada. Você pode consumir após atividade física, no lanche, você pode misturar com frutas, fazendo um mix de frutas, misturar, por exemplo, água de coco com a manga, que tem uma boa quantidade de fibras. Tem vitamina A, que é bom para a pele, ou seja, vai haver aquele depósito de vitamina A, de beta-caroteno, que você vai manter a sua pele hidratada e saudável. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no Portal Nazaré. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri